A colisão foi na rua Dionísio Daniel Saltier, no bairro São Francisco, em Pato Branco, na noite do sábado. O Corsa estava estacionado. Uma caminhonete S10 colidiu. O proprietário do Corsa entrou em contato com a equipe de plantão da TV Sudoeste e informou que o condutor da caminhonete pediu para mandar o Corsa para o conserto. Ele pagará todos os custos do reparo.